Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção mulheres da Mangueirinha A partir de hoje, rapaziada não vai chamar você mais de piranha, tá ligado? A partir de hoje, todas as mulheres da Mangueirinha vai ser chamada de Jane A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa da Mangueirinha Tá igual Tarzan na selva A tropa do santuário, tá igual Tarzan na selva Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca A tropa da Mangueirinha, tá igual Tarzan na selva A tropa do santuário, tá igual Tarzan na selva Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a gente pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca Tá caçando a Jane pra tacar o cipó na tcheca